Limpo, 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 bem limpo Próximo, por favor Oi Tá doendo, né? Imagino Você tá com a cara assim, meio que Aham Vai ser rápido Eu te prometo que eu vou fazer de tudo Pra parar com essa dor Pelo que eu vi ali no seu prontuário Você veio relatando algumas dores, né? Nos dois ouvidos Eu vou precisar dar uma olhadinha Olha, eu não vi ainda, mas Pela dor que você falou que tava sentindo Pode ser uma infecção Então, já vieram muitos casos assim Como é que você utiliza o cotonete? Sabia É muito comum vários pacientes chegarem aqui Falando que estão com incômodo no ouvido Nos dois E aí sempre que eu pergunto eles falam que É por causa do cotonete Eu sei que pra gente, os brasileiros é muito comum A gente tem essa cultura de pegar o cotonete E usar pra limpar lá dentro A gente tem essa sensação de que tá limpo, né? Pra tirar aquele sebo, né? Aquela sensação de sebo E isso é cera, no caso Mas isso está completamente errado Completamente errado Completamente errado Porque você acaba empurrando mais lá pra dentro E dificulta pra você ouvir E atrapalha, né? Na hora de limpar Porque fica com um acúmulo de sujeira Então você Cada vez que você vai passando o cotonete Vai empurrando lá pra dentro mais ainda Até chegar no seu tímpano Eu vou ver ainda Mas Se tivesse furado seu tímpano Você não estaria aguentando de dor mesmo Mas enfim Eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Pode ficar tranquilo Você vai ficar Você vai sair daqui Bom Tá? Posso dar uma olhada? Beleza, vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nesse lado primeiro, tá? Olha Esse ouvido aqui Até Que não está tão Tão Inflamado assim Lá dentro Deixa eu pegar uma lanterna Porque A luz daqui não está tão boa assim Calma aí Eu vou olhar aqui rapidinho Como é que está o seu ouvido Deixa eu ver Tá, esse aqui até que não está tão Tão ruim assim Deixa eu ver Deixa eu ver Tá incomodando? Se estiver incomodando muito Você me fala, tá? Mas vai incomodar mesmo Porque Parece que está inflamado Deixa eu dar uma olhada nesse outro ouvido aqui, tá? Com licença Com licença Se estiver incomodando muito Ah, esse aqui está incomodando mais nada que o outro Foi o que eu pensei Deixa eu só dar mais uma olhada aqui Cadê? Tanto achar aqui O problema O resto do problema Cadê? Foi o que eu pensei mesmo Era isso mesmo que eu te falei Eu consegui olhar bem profundo aqui Você não vai conseguir ver Mas eu consigo tirar uma foto da minha câmera E aí você vê E você vai ter noção Que não é pra você limpar o seu ouvido com o cordonete Vendo lá dentro, tá? Aqui Era isso mesmo O que nós vamos fazer agora É Eu vou passar um remedinho Eu vou limpar primeiro, tá? Internamente Corretamente Internamente Externamente E depois Vou passar um remedinho, tá? E depois Eu vou te Passar um remedinho Pra você dormir em casa Pra ir tratando ele, tá? Ok? Pode ficar tranquilo Não precisa ficar nervoso Não fica nervoso Não fica nervoso Tranquilo 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 Sem nervosismo, tá? Sem nervosismo Vou limpar Isso Primeiro eu vou limpar Externamente Externamente Esse eu vou limpar com algodão mesmo, tá? E uma solução aqui que a gente usa pra limpar os ouvidos E a gente usa pra limpar os ouvidos E a gente usa pra limpar os ouvidos E a gente usa pra limpar os ouvidos Aqui o algodãozinho E a nossa solução É segredinho, é segredinho E aqui 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 limpando... vai sair daqui um gúmedo trincado trincado de limpo limpo, 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 limpo vem limpo, limpo, limpo limpo, limpo, limpo vem limpo, limpo, limpo vem limpinho vem limpinho Beleza, já consegui limpar Externamente Agora eu vou limpar internamente Mas com muito cuidado Porque eu sei que Como tá inflamada e você tá sentindo muito incômodo Quase uma dor Chatinha Eu vou limpar E vou te ensinar como você deve limpar corretamente Com o cotonete E suas asdes lábios Tá Isso, isso mesmo Vai ficar tudo bem É, eu tô com esse jaléco Ele Eu peguei ele temporariamente Porque o meu tá lavando E daí ele é muito grande Fica, tá indo, sabe Com o meu braço Aí eu tenho que ficar toda hora ajeitando Aqui Aqui E aí Então, vamos lá. 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 Esse aqui é o que está menos inflamado. O outro que eu acho que vai doer mais. Vamos lá. 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 Tá doendo? Tá doendo muito? Tá bom, vamos dar uma pausinha Respira, já vai acabar Já vai acabar, você vai ficar livre disso pra sempre Se você se cuidar direitinho Tá? Fica calmo Fica calmo, fica calmo Fica calmo, calmo Estive a doendo novamente, você já sabe, né? Não tenho medo Fica calmo Fica calmo Fica calmo Fica calmo Beleza, beleza, beleza Já consegui limpar internamente, tá? Bom, eu já consegui fazer todo o meu trabalho Doeu, né? Foi incômodo, mas... Mas tá limpo Só que, deixa eu contar um negócio Agora o tratamento vai ser na sua casa Você vai tomar remédio Durante 5 dias 5 em 5 horas, tá? O que esse remédio vai fazer? Ele vai dissolver a cera no seu ouvido Que sobrou Essa aqui ficou que eu não consegui tirar E vai dissolver, seu ouvido vai ficar 100% limpo Tá? 100% sem cera e sem estar incomodando Tá? Calma aí Não, você não precisa nem comprar Eu já vou disponibilizar ele pra você Não precisa nem comprar Mas tá? Calma aí Muita opção Mas tá até aí Mas tá limpo 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 E aí Eu vou te mostrar como é Você não tem problema não, né? Pra tomar comprimento Não tem, não, tudo bem Melhor ainda porque esse comprimento aqui é um pouco grande Aqui eu vou mostrar pra você como é Colocar aqui na minha mão Olha o tamanho e a espessura Já não tem problema pra tomar, né? Então, perfeito Sim, existe muito paciente que não consegue tomar comprimento Passar mal e tudo Então, eu vou te mostrar pra você Então, eu vou te mostrar pra você Mas então, esse aqui é o seu remédio, tá? Você já pode levar pra casa E eu, como eu te falei, tomar durante cinco dias De cinco em cinco horas Pra você estar livre disso pra sempre, tá? E siga as minhas orientações que eu falei Pra não limpar com o cotonete lá dentro Senão você vai ter que voltar aqui de novo E passar por todo esse processo incômodo Tá bom? Todo feliz, né? Que você tá Tá bom? Tchau, tchau Foi um grande prazer te receber aqui Eu espero não te ver aqui de novo Tá? Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau Tchau